Respeite o próximo como a si mesmo Respeite o próximo como a si mesmo O que pra você é ser maduro? O que pra você é ser imaturo? O que pra você é a verdade? Me diga o que pra você é a lealdade Nossa mente está repleta de situações, diferenças, complicações O que pra você é saber falar? Me diga o que pra você é saber ensinar Sempre na razão, não vai aceitar ou não Se a vida é um ensino, qual a sua profissão? Refletiu? Ouviu? A voz da consciência dizendo que se fingiu Então bate no peito, levanta a bandeira Quando se distrai, já tá pulando a cerca Fala embaixo, as paredes tem ouvidos Não mostre seu plano nem pros seus amigos Um olho tá no peixe, outro tá no gato Quem enxerga bem nessas horas é estrábico Fragmentos se juntam e formam pensamentos Opiniões precoces que mudam com o tempo Tempo, tempo, tempo O que pra você? Ninguém precisa ser igual a você Porque a qualidade está dentro de nós E a beleza é falsa tanto quanto a nossa voz Ser humano é falho, ser humano é falho Se você é normal o que nós somos então Mas se você é normal o que nós somos então Porque alguns são baixos, alguns são altos Uns são gordos, outros são magros Se você é normal o que nós somos então Mas se você é normal o que nós somos então Porque alguns são bons, alguns são ruins Uns são pretos, outros são brancos Se você é normal o que nós somos então Mas se você é normal o que nós somos então Uns ganham muito, outros ganham pouco Poucos na boa, muitos no sufoco Se você é normal o que nós somos então Mas se você é normal o que nós somos então Ninguém precisa ser igual a você Porque a qualidade está dentro de nós E a beleza é falsa tanto quanto a nossa voz Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho Tá na hora da gente enxergar Tomar coragem e poder assimilar Falando como um ser humano, compreende Católico, misticismo, crente Falando como um ser humano, na fé Tentando aproximar homem e mulher Falando como um ser humano, ninguém é o tal Lésbica, simpatizante, homossexual Respeite o próximo como a si mesmo Ninguém precisa ser igual a você Porque a qualidade está dentro de nós E a beleza é falsa tanto quanto a nossa voz Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho Ser humano é falho, ser humano é falho, ser humano é falho Dá um talento no baixo e no bumbo Muita gente, muita gente Cabeça, presta atenção nesse refrão que você vai pôr uma voz podre aqui também Justiça, peraí Vou ter que repetir tudo de novo Só que aumenta a base Agradecer aí a todos os periferias do Brasil CNJ, mais uma vez O show deve continuar Pra quem duvidou Tamo de volta, tamo na cena Tamo na fita Tamo na área, se derrubar é pênalti Morou? Eu e meus parceiros, W.J. Cris, cabeça Vamo lá, o show deve continuar Quem nunca na vida imaginou